Olá pessoal, começando agora dezoito horas em ponto na cidade de Macaúbas. Você vai conferir junto com a gente programa da tarde a partir de agora, hein? Estamos no ar. Boa noite, gente. Muito obrigado pela audiência que vocês têm acompanhado junto com a gente todos os dias de segunda a sexta-feira. É uma satisfação enorme poder ouvir um dos nossos amigos aí que nos falou hoje que assiste o nosso programa todos os dias. O nosso muito obrigado a você, meu amigo. Você está conferindo aí imagens de hoje na Avenida Ático Mota com Flores da Cunha, hein? Mas vamos passar aqui alguns dados para vocês sobre o Covid-19 na Bahia registrar três mil novecentos e quatro novos casos de Covid-19 e mais duzentos e vinte óbitos pela doença. Na Bahia, nos últimos quatro horas foram registrados três mil novecentos e vinte e quatro casos de Covid-19, taxa de crescimento de zero vírgula cinco por cento e quatro mil e vinte e seis casos recuperados, mais cinco por cento, zero vírgula cinco por cento. O boletim epidemiológico desta, essa é a idade de terça. Feira também registra cento e vinte mortes, apesar de terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro das mortes foram realizadas ontem. Dos setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e nove casos confirmados desde o início da pandemia, setecentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove já são considerados recuperados e quatorze mil quinhentos e setenta encontram-se ativos. Esses dados é de ontem e quinze mil cento e setenta tiveram óbitos confirmados. Esses dados aqui é da Bahia, meu povo. O boletim epidemiológico ainda contabiliza um milhão cento e vinte e mil duzentos e oito casos descartados e cento e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e seis em investigação. Esses dados representam notificações fiscais copiladas pela diretoria da Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia de VEP, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as dezessete horas desta terça-feira trinta, mas hoje é trinta e um, hein? Esses dados é de ontem, minha gente. Número total de óbitos por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de quinze mil cento e setenta, infelizmente, viu? Na Bahia, quarenta e cinco mil quatrocentos e quinze profissionais da saúde foram confirmados para covid-dezenove. Esse boletim é o de ontem. Pra você que chegou agora, você está acompanhando junto com a gente, programa da tarde com Janilton. A todos, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa página que é só no Facebook. Deixe seu recadinho aí que logo no final do programa a gente vai ler ele pra todos vocês que acompanham a gente todos os dias, hein? E como já falei antes, vem novidade por aí, nesse programa da tarde também. Vamos fazer algumas alterações, algumas mudanças básicas, especialmente pra você que reside aqui, ali ou lá. É, você daqui, dali e você que reside fora também, que é macalbense ou você que é casado com pessoa daqui, tem. E aí você verá outras novidades no programa da tarde em breve, além de outras reportagens que nós vamos fazer, usar um termo imparcial, na cidade de Macaúbas, Bahia. Todos, boa noite. Vamos passar aqui logo. Vamos dar início aqui aos boletins, primeiro de Macaúbas, que acabou de sair. Aí está ele na sua tela. Opa, vou passar aqui pra mim. Primeiro tem que passar aqui pra mim, senão não vai. Pronto, minha gente. Aí está ele na sua tela. Boletim atualizado hoje de Macaúbas. Bom, pegou estável aí, ó, estabilidade, né, na casa dos 50. Começa a descer, começa a subir, começa a descer, começa a subir. É, não sei o que é que está acontecendo, que esses, esses, esses casos não diminuem a quantidade de ativos que estão no município. Começa a baixar e começa a aumentar novamente. Então, ficando aí estável nessa faixa aí, na casa dos 50. É, o problema está grave ainda, viu? Abre o olho aí, minha gente. Boletim de hoje. Caso notificado 105, descartado 6.896, aguardando resultados 51. Caso confirmado 1.488, laboratório 436, teste rápido 1.052. Caso ativo 54, estava de 57 o de ontem, agora caiu para 54. Internados duas pessoas, ocupação de leitos 40%, transferidos 2. Casos curados 1.422, casos confirmados nas últimas 24 horas 9. Alta por cura nas últimas 24 horas 12 pessoas, tiveram alta, né? São, estão curadas. Óbitos 10 e óbitos por outra causa 2 pessoas. Esse é o boletim da cidade de Macaúvas, Bahia. Passando agora para o comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde comunica toda a população, confirmação de nove casos positivos de Covid-19 em nosso município, confirmados por meio de teste rápido. Esses pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça toda a população. A necessidade de meter os cuidados básicos, como você já sabe, de prevenção, hein? Lavar sempre as mãos, usar máscara ao sair de casa, não fazer festazinhas, hein? E evitar aglomerações, seita nós, hein? Hoje ainda tá feia. Outro boletim que o pessoal sempre pede é o de Boquira, é o de hoje. Atualizado hoje a dezessete horas, boletim de Boquira, hoje trinta e um de março. Casos notificados mil seiscentos e oitenta e quatro, suspeitos quinze, confirmados quatrocentos e quarenta e seis. Tá aumentando lá, hein? Abra o olho aí, meu amigo Luciano. Monitora esse porvão, hein? Casos recuperados quatrocentos e vinte e um. Hospitalizados em outro município, os dois. Hospitalizados em Boquira, está zerado. Isolamento domiciliar, dezesseis. Óbitos, seis. Óbitos por outra causa, cinco. Descartados, mil duzentos e vinte e três. LACENHA e TCPCR, cede vinte e um. E teste rápidos, mil cento e dois. Taxa de ocupação de leite está zerado, tá zero por cento. E em monitoramento, noventa pessoas sendo monitoradas lá no município, vizinho, que faz divisa com Macaúbas, Boquira, Bahia. Outro município que faz divisa com Macaúbas, Caturama. Boletim de hoje, atualizado às onze horas. Casos notificados, oitocentos e seis. Suspeitos, três. Isolamento domiciliar, seis. Descartados, quinhentos e oitenta e nove. Casos que aguardam resultados, três. Confirmados, duzentos e quatorze. Ativos, tem sete pessoas com vírus, com a doença, lá no município de Caturama. Casos curados, duzentos e dois. Óbitos, cinco. E hospitalizados, tem uma pessoa. Os testes realizados aí, RTCPCR cinquenta e seis e rápido cento e cinquenta e oito. Boletim de Caturama. Passando agora para o comunicado. A Secretaria Municipal de Saúde de Caturama informa a cura de dois casos para e dois casos confirmados anteriormente para covid-dezenove. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de lavar sempre as mãos, hein? Usar álcool em gel, usar máscara e evitar aglomerações. Passando agora para Ibipitanga. Boletim de ontem. De trinta a dezessete horas. Casos notificados, dois mil e cem. Confirmados, setecentos e noventa. Duzentos e setenta e quatro. RTCPCR quinhent dezesseis. Teste rápido. Casos curados, seiscentos e cinquenta e um. Ativos, ó. Cento e vinte e nove. Tá muito alto, viu? Altíssimo aí, Betão. Vamos controlar esse povo aí. Óbitos, dez. Pacientes hospitalizados, está zerado. Transferidos, dois. Leitos ocupados, zero por cento. Isolamento domiciliar, cento e vinte e sete pessoas aí fazendo isolamento domiciliar. E descartados, mil e duzentos e setenta e sete. Aguardando resultados, trinta e três. Monitorados, duzentos e noventa e seis. Ao total, hein? Dispensados, três mil cento e noventa e dois. Aí tem um telecontato de atendimento ao covid, é? Nove nove um trinta e sete, trinta e nove oito oito. Nove nove um trinta e sete, trinta e nove oito oito. Falar aí pela central de atendimento ao covid-dezenove da cidade de Ibipitanga, Bahia. Outra cidade vizinha também é Reu do Pires. Boletim atualizado hoje, às dezessete horas e dez minutinhos. Casos suspeitos notificados, seiscentos e vinte e cinco. Casos descartados, quatrocentos e vinte e seis. Aguardando resultados, seis. Casos confirmados, cento e noventa e três. Sendo vinte e três, RTCPCR. Cento e sessenta e dois. Teste rápido e oito. Sorologia. Ativos, tem dez pessoas com vírus na cidade de Rio do Pires. Hospitalizados, um. Isolamento domiciliar, nove. Curados, cento e setenta e oito. Óbitos confirmados, cinco. Óbitos por outra causa, um. E óbitos em investigação, está zerado. Dados do boletim da cidade de Rio do Pires, Bahia. Outro fator importantíssimo. Estou vendo esse ano pela primeira vez. Esses dados aqui que eu vou falar agora é da cidade de Rio do Pires. Tratamento odontológico de graça para a população, né? Do município. Primeira vez que eu estou vendo esse ano. Surgiu agora aqui. É na cidade de Rio do Pires. Vocês, prefeito aí. Pega esse exemplo aí. Coloque na cidade de vocês. Que vocês vão ganhar muito com isso, entendeu? Vamos falar aqui da cidade de Rio do Pires. Desidentista, ó. Na sede, segunda a sexta-feira. Zona rural, um lugar chamado Placa. Eu conheço esse lugar chamado Placa. Na zona rural de Rio do Pires. De segunda a quinta-feira. Vazinha. De segunda a quinta-feira. E viajada de segunda a quinta-feira. Entendeu? Fazendo aí tratamento odontológico de graça aí. O município de Rio do Pires. Meus parabéns aí. Eu não gosto de falar, né? Para desejar ficar falando. Ah, está bajulando. Não gosto de bajular ninguém. Mas eu deixo aqui meus parabéns ao prefeito da cidade de Rio do Pires. O Vânio. Valeu, Vânio. Felicidades para você aí, seu povo. Outra cidade vizinha. Eita, nós. Mas essa aqui faz divisa com Caturama. É a cidade de Parabirim. Terra d'água doce. Dados, boletim atualizados de ontem. Às 20 horas. Casos descartados, 670. Casos que aguardam resultados, está zerado. Casos confirmados, 593. Isolamento domiciliar, 17. Casos confirmados ativos, 17 pessoas doentes com vírus na cidade de Parabirim. Casos confirmados, teste LACEN, 27. Teste rápidos, 566. Cura clínica, 563. Hospitalizado, está zerado. E óbitos, tem 13 pessoas que morreram em decorrência ao Covid-19. Na cidade de Parabirim, Bahia. Outro município que não abaixa os casos. Abaixa e aumenta. Abaixa e aumenta. É complicado, viu? Pessoal, tem que ser super monitorado. Não tem jeito, não. Município vizinho aqui de Marrobas. Sabe onde é? Riacho de Santana, região serrana. Teste realizado em Riacho de Santana. É o boletim de ontem. Atualizado ontem, às 18 horas e 30 minutos. 303.137 testes realizados. Lá em Riacho de Santana. Casos confirmados, 100.173. 769 por RTC-PCR. Teste rápido, 404. O total de casos ativos aumentou para 118. Em análise, 91. Recuperados, 1.032. Monitorados, 209 pessoas sendo monitoradas. Negativos, 1.873 hospitalizados. Óbitos, tem 14 pessoas. Óbitos, tem 23 óbitos que morreram em decorrência ao Covid-19, desde o início da pandemia. Na cidade que faz divisa com Macaúvas. Riacho de Santana, o bicho está pegando lá, hein? Nossa. Só Deus na cara. Outra cidade vizinha também, Érico Cardoso. É o boletim de ontem, dia 30. Notificados, 911. Descartados, 6.885. Confirmados, 211. Curados, 190. Internados, 2. Óbitos, 2. E ativos, aumentou para 19 pessoas com vírus na cidade de Érico Cardoso. E suspeitos, tem 15 pessoas aí, suspeita com o vírus em Érico Cardoso, Bahia. Passando agora para o acompanhamento da vacina. Cobertura vacinal da Covid-19 na Bahia. Total de doses de vacina distribuída de primeira dose, 1.738.720. Essa atualização foi realizada hoje, ao meio-dia. Total de doses de vacinas aplicadas, primeira dose, 1.573.237. Percentual de doses aplicadas, primeira dose, 90,5% e segunda dose, 75%. E ao total de doses aplicadas, total de vacinados na Bahia, é de 1.573.237 pessoas totalmente vacinadas na Bahia. Passando agora para a central do comando e controle. Da Saúde do Estado Baiano. Total de casos confirmados, 803.664. Laboratório, 469.026. Teste rápido, 315.575. Total de casos ativos, 15.284 de óbitos. 15.330 total de casos recuperados, 773.050 total de casos recuperados. Já tem 773.050 pessoas totalmente recuperadas na Bahia. Vamos falar da taxa de ocupação de leitos. Enfermaria adulta aumentou o número de vagas. Subiu para 1.615. Ocupados, 1.046. Taxa de ocupação, 65%. Enfermaria pediátrica, total de vagas 67, ocupados 46. Taxa de ocupação, 69%. UTI adulto, total de vagas 1.483, ocupados 1.261. Taxa de ocupação, 85%. UTI pediátrica, total de vagas 39, ocupados 19. Taxa de ocupação, 53%. Aí você conferiu aí, ocupação de leitos no estado da Bahia, hein? De UTI, leitos de UTI aí, do Covid. Passando agora para o Brasil. O Brasil registra desde o início da pandemia 12.658.109 casos de coronavírus. Com 317.646 mortes. Total de doses aplicadas no Brasil é de 18.222.559. E pessoas totalmente vacinadas no Brasil é 4.110.050. Vamos falar no mundo? No mundo nós temos 128.421.931 casos de Covid. Com 2.807.094 mortes. No Brasil, a taxa maior de crescimento é em São Paulo. Caso de coronavírus passou para 2.446.680. Desde o início da pandemia. Com 73.492 mortes. Infelizmente. Esses dados aqui é do Brasil sobre o Covid-19. Será que vem? Opa! Vamos ver se vem chuva aí essa semana? Eita, nós, hein? Eu creio que vem água por aí, minha gente. Prepare-se, eu guarda-chuva. Bom, aqui tem ressaca e mar agitado na costas do sul e sudeste do Brasil. E risco de temporais em Minas e no Espírito Santo. Vocês que estão em Minas e Espírito Santo aí. Eita, sinal de temporal está aparecendo aí, minha gente. Previsão do tempo para 15 dias em Macaúbas. Hoje, sol com aumento, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura 20, mínima e máxima 31, 80% de chance de chuva, 6 milímetros. Eu creio que não chove. Amanhã, dia 1º, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. 90% de chance de chuva, já tem aí 8 milímetros de chuva amanhã. Temperatura 29, mínima 19. Umidade relativa do ar, 83% a 86%. Dia 2, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. 20 milímetros de chuva, já com 83% de chance de chuva. Dia 3, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. 5 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Dia 4, também tem possibilidade de chuva com 5 milímetros de chuva. 90% de chance de chuva. Dia 5, também tem possibilidade de chuva, hein? 5 milímetros de chuva. Dia 6, 7, não chove. Dia 8, tem chance de chover, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Dia 9, e o tempo vem solarado aí. 10, 11, 12. Lá do dia 13, tem possibilidade de chuva. 1 milímetro com 60% de chance de chuva. Dia 14, não chove. Você acabou de conferir previsão do tempo para Macaúba. E para você ficar sempre conectados com as notícias e as manchetes principais da Bahia do Brasil e do mundo, é aqui no blog Macaúbenselife.com.br. Você acessa o novo blog aí e fica informado todos os dias com as notícias da Bahia do Brasil e do mundo, minha gente. É só você aí acessar, aí está ele na sua tela. É um dos blogs mais acessados aqui do sudoeste baiano. Acesse aí, confira as manchetes principais que acontecem todos os dias, hein? Hoje nós vamos falar com o nosso pessoal que sempre acompanha a gente. Olá, minha gente. Chegamos ao final do programa de hoje. Estendemos o maior um pouco, hein? Hoje conversamos muito. Hoje nós estamos com o Pedro Alves. Boa noite, Anil. Está assistindo de São Paulo. Abraços a todos vocês também. Maria Jesus, boa noite. Marilei Alves, boa noite. Eliane Oliveira, boa noite. Assistindo aqui de Guaraci, São Paulo. Ana Souza Pimenta, boa noite. Saudades de Macaúbas. Leandro José, olá, boa noite. Sou o Leandro do Brejo, João Sino. Gabriel Santana, opa. Neuza Jesus, boa noite. Pessoal, Carlos Silva, boa noite. Tamires Costa, ótima noite. Boa noite, meus caros amigos de Macaúbas. Abraço a todos. É o Nelson Oliveira falando, hein? Maria Santana, boa noite. Meu Deus, sem misericórdia de nosso senhor. Pedro Alves, Janilton, manda um forte abraço aos primos Debinha e Lurdinha. Diego, Fábio, Lana e Miriam. Todos vocês. Naide Meira, assistindo com você. Lucimara Oliveira, boa tarde. Saudades da minha terra, Macaúbas. Nelson Oliveira, salve, Janilton. Bom trabalho hoje. Aí, meu caro. Valeu, Nelson. Laudice Almeida. Boa noite, Macaúbas. Vanessa Ramos. Boa noite, Janilton. Sou a Vanessa Ramos do Jardim São João da Zona, São Paulo. Mas eu sou de Ibipitanga. Um forte abraço para todos vocês. Ivani Sobrinho, olá, boa noite. Meu amigo Janilton Rego, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Ivani. Toninho Santos, Vanessa Ramos. Manda um beijo para a minha prima e a filhada, a Carla Ramos. Um beijo no Arthur Gabriel. É o recadinho de Vanessa Ramos. Antônio Rosa. Boa noite, Janilton. Boa noite, Macaúbas. Boa noite para o meu grande amor aí em Macaúbas. Beijos para vocês. E Macaúbas, Antônia Rosa. Feira Nova Brotas e Macaúbas, valeu, Antônia. Ivani Sobrinho, estou sempre acompanhando aqui em Campinas o programa da tarde. Saudades de minha terrinha. Macaúbas, cidade linda. José Roque, boa noite a todos. Toninho Santos. Respondendo aí, Nade Meira, boa noite, prima. Maria Barbosa, boa noite. Edson Conceição, boa tarde. E Dio diz o Leide do Alto da Santa Cruz. Peta Rocha. Ok, Macaúbas não pega esse exemplo, Ed. Ele pega. Edmilson Bahia, olá, boa noite. Maria Rosa, boa noite. Ivani Sobrinho, manda um abraço para o povoado de Algodões. Gostaria de mandar um abraço especial para meu irmão Givaldo, que está acompanhando o programa também. O programa da tarde também. Valeu, Ivani. Eduardo Neves, cadê o prefeito de Macaúbas? Aloysio sumiu. Não sei. Iris Lima Santos, boa noite. De Muzambinho, MG. Neide Rosa, boa noite. Marcelo Teixeira, Marcelo Teixeira, boa noite para todos de Macaúbas. A todos, boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, minha gente. O programa da tarde chegou ao fim, tchau. E até a próxima. A gente volta amanhã. Lembrando que sexta-feira da paixão, a gente não vai fazer o programa da tarde. Respeitando aí muitas pessoas que são católicas, né? Aí na sexta-feira é feriado santo para muita gente. Aí a gente não vai realizar o programa da tarde. Ok, gente? A todos. Até a próxima. Amanhã a gente volta. Boa noite, Denise e Marques. Tchau.